Como preparar 5 cremes naturais para alisar o cabelo sem maltratá-lo? Não podemos esquecer que, por serem naturais, é possível que estes cremes alisadores demorem mais para fazer efeito em nosso cabelo, mas também trarão mais nutrientes benéficos. O cabelo liso continua estando na moda, é, mesmo que nem todas o tenham de forma natural, segue sendo um dos looks preferidos pela maioria das mulheres. Felizmente, podemos contar com a ajuda de cremes naturais para alisar o cabelo sem maltratá-lo. O cabelo liso é mais manejável no momento de realizar penteados, é, dado que fica bem com muitos estilos, continua sendo a tendência número 1 quando se fala de beleza capilar. O problema é que muitos são obrigadas a usar tratamentos químicos ou elementos de calor, para poder ter esta aparência, pelo menos durante algumas horas. Como consequência, as fibras capilares vão se enfraquecendo, é, com os dias, estas tendem a apresentar ressecamento e quebra. Por esta razão é importante conhecer produtos alternativos que, por sua combinação de ingredientes, ajudam a alisar o cabelo sem causar danos. Animada para prepará-los? Cremes naturais para alisar o cabelo. 1. Creme de leite de coco e amido. Os ácidos graxos essenciais do leite de coco e as propriedades do amido nos permitem preparar um creme natural para alisar e fortalecer os fios do cabelo. Os dois ingredientes controlam o excesso de frizzes e selam as cutículas para evitar o enfraquecimento. Ingredientes 1 barra 2 copo de leite de coco, 100 ml. 4 colheres de amido, 40 gramas. 2 colheres de aveia, 20 gramas. Modo de preparo Modo de aplicação Umedeça o cabelo, separe-o em várias mechas e aplique o creme das raízes para as pontas. Depois de cobri-lo, espere agir por 30 minutos e enxague-a. 2. Creme de banana, mel e leite. Esta máscara com propriedades hidratantes reduz o ressecamento capilar e controla o efeito elétrico, que impede de fazer penteados perfeitos. Sua aplicação contínua promove o alisamento natural do cabelo e, por outro lado, freia a quebra das pontas. Ingredientes 1 banana madura 2 colheres de mel, 50 gramas, 1 barra 2 copo de leite, 100 ml. Modo de preparo Pique a banana madura e bata-a no liquidificador com o mel e o leite. Asegure-se de obter um creme espesso e sem grumos. Modo de aplicação Umedeça o cabelo, aplique o creme e deixe-o agir por 40 minutos. Enxague com bastante água fria e repita seu uso 3 vezes por semana. 3. Creme de aloe vera e azeite de oliva. Além de ser um dos melhores cremes naturais para alisar o cabelo, esta combinação também reduz a sequura, as pontas duplas e outros, problemas capilares que afetam a beleza. Seus antioxidantes combatem os danos causados pelos elementos de calor, e reduzem a queda excessiva. Ingredientes 1 barra 2 xícara de gel de aloe vera, 100 gramas, 2 colheres de azeite de oliva extra virgem, 32 gramas, 1 colher de óleo de alecrim, 5 gramas. Modo de preparo Verta os ingredientes no liquidificador e bata-os por uns 2 minutos até ficarem bem integrados. Modo de aplicação Enxague com água fria e repita sua aplicação, pelo menos, 3 vezes por semana. 4. Creme de leite de coco e limão A mistura de leite de coco e limão, é um tratamento natural, que melhora o aspecto do cabelo, principalmente quando está seco, e com frizzes. Seu uso contínuo ajuda a alisar os fios ondulados, é, por outro lado, regula o pH do couro cabeludo. Ingredientes 1 barra 2 copo de leite de coco, 100 ml, é o suco de 1 limão e 1 colher de azeite de oliva, 16 gramas. Modo de preparo Combine o suco de 1 limão com o leite de coco e adicione o azeite de oliva. Modo de aplicação Enxague com água fria e repita seu uso 2 ou 3 vezes por semana. 5. Óleo de ricino e amêndoas Este óleo quente de ricino e amêndoas, é um tratamento hidratante, que ajuda a evitar o encrespamento e o frizzes. Seus ácidos graxos e proteínas, fortalecem as fibras capilares e evitam o ressecamento, e a irritação das raízes. Ingredientes 2 colheres de óleo de ricino, 30 gramas. 1 colher de óleo de amêndoas, 15 gramas. Modo de preparo Adicione os óleos em um recipiente, resistente ao calor e leve-os ao micro-ondas durante 20 segundos. Aplique a mistura por todo o cabelo, e deixe agir por 40 minutos. Enxague com seus produtos naturais, e deixe secar ao ar livre. Repita o tratamento 3 vezes na semana. Como você pode ver, preparar estes cremes naturais, para alisar o cabelo é muito simples. Anime-se e experimente aquele, que mais lhe chamou a atenção, para mostrar o look que tanto gosta sem causar agressões ao cabelo.